Esta é a Borboleta Folha da Índia, também conhecida como Borboleta Folha Morta. Com as asas fechadas, estas borboletas têm um aspecto pouco apetitoso para potenciais predadores. De asas fechadas, parecem uma folha morta, mas quando as abrem, têm cores lindas e vibrantes. Este tipo de camuflagem chama-se mimetismo, que é quando um animal parece um elemento da natureza. E estas borboletas normalmente descansam entre as folhas mortas, camuflando-se perfeitamente.